E tamo de volta com mais Doom, Spice War, a guerra pelo Sazon. Galera, é o seguinte, no episódio passado, nós destruímos esse Burnum aqui, essa espécie de povoado aqui, povoado por povos do deserto aqui, né? Eu vou estar fazendo o seguinte aqui, eu vou estar ficando aqui nessa região aqui, eu vou estar construindo aqui um prédio de escritório da ordem, e eu vou estar oprimindo essa região aqui, e vou estar botando mais desses prédios de escritório da ordem em outras províncias que tenham a mineração de Spice, porque eu preciso muito que as milícias lutem por mim enquanto elas aumentam a produção na minha cidade. Cadê o outro lugar que tem tempero aqui? Esse lugar aqui tem também. Escritório da ordem serve pra isso, né? Todos os lugares que tem... Spice, é bom você colocar a produção muito alta, e no próximo pagamento eu vou precisar da 1.055. O meu tributo imperial tá subindo demais, 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 demais. Então eu vou precisar não só fazer isso, mas também tomar os territórios aqui vizinhos. Então eu vou estar fazendo isso aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui com esses soldados aqui. Eu não tenho um aeródromo pra transportá-los. Essa cidade aqui tá devastada. Vamos voltar pra cá. E eu vou fazer uns ataques aqui, ó. Nessa região aqui, e vou pegar o ouro que tem aqui, e vou pegar o tempero que tem aqui. São dois lugares, um do lado do outro. E eu vou conseguir pegar muito fácil esse recurso que tem aqui. Enquanto isso eu tô recrutando mais duas unidades aqui. Um artilheiro e um executor. Eu tenho um limite de unidades aqui bem enxuto, né? Com o aeródromo, eu preciso construir um aeródromo aqui perto. Deixa eu pensar aqui. Se eu não tiver um aeródromo aqui, eu não vou conseguir mandar minhas unidades pra longe, né? Vou botar elas aqui. Botar o aeródromo aqui, que aí quando eu recrutar eu vou poder mandar eles pousarem aqui, os caras. Isso é muito útil. Vamos lá. Aqui produz solare, né? Eu preciso produzir alguma coisa melhor aqui. Vamos ver. Menos danos sofridos por unidades militares? Acho que não, né? Manutenção de solare pra vilarejos na região. Acho que isso aqui é muito útil. Mas tá do lado, né? Eu vou fazer, vai. Quanto menos solare aqui na região, melhor. Ah não, peraí. Olha. Vou fazer mesmo assim. Aqui. É o seguinte. O que a gente faz aqui? Eu tô ficando sem plascretas. Aqui deveria ser um centro de pesquisa. Mas eu vou fazer... Deixa eu ver. Base militar. Menos dano sofrido pelos aliados nessas regiões aqui. Seria interessante, né? Mas não. Não. Vamos tá fazendo... Centro de manutenção. Acho que não estaca, né? O limite é um. O máximo é um. Tá. Acho que eu vou tá fazendo aqui porque ele reduz o custo de todos aqui. Eu acho que dá pra fazer um em cada província sem problema. Cadê meu soldado? Estou indo pra onde? Ah, eles tão vindo a pé. Ih, colonizaram o território do meu lado aqui. Tá vindo um verme aqui, beleza. Eu tenho que ficar muito ligado aqui. Verme aqui, verme aqui. Eu tô quase conseguindo o necessário de... De... Spice. Eu não posso deixar que colonizem o centro aqui do meu mapa aqui. Não posso deixar que eles peguem o meio da minha cidade, o... A parte mais eficiente aqui do meu... Do meu império aqui. Beleza? Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Eu poderia pilhar uma cidade no meio do caminho, né? Mas... Eu não sou tão cruel pra ficar fazendo maldade assim. Quer dizer, eu sou bem cruel, mas... Saca o mer, né? Sonda de combate. Ah... Deixa eu ver aqui. Executor. Acho que mais um executor seria bom. Beleza? Construímos aqui. Tecnologia. É o seguinte. Acho que chega, né? Região especial oprimida. Eu não quero mais isso, não. Eu vou fazer o seguinte. Acordo de pesquisa. Já tá na hora de pegar umas paradas aqui, ó. Mais tripulação pra colheitadeira. A taxa de câmbio de especiaria melhora. Dá pra fazer uma filial de mercadores. Isso vai me ajudar mais. Isso vai me ajudar bastante. Enquanto isso, eu faço um pequeno exército aqui. S-Drone de combate. Unidades inimigas sofrem menos blindagem. Entendi. Caramba, isso é interessante. Opa! Ih, os atrades estão dominando o mercado, galera. Aí é complicado, né? Casa atrades. Eu poderia comprar, mas... Vamos comprar um pouquinho aqui das ações. Mesmo que a gente não consiga fazer muita coisa, né? Deixa eu ver. Eu tô com medo do meu oponente. Deixa eu botar mais gente aqui nas máquinas. Eu tô com medo do meu oponente tomar de mim as minhas regiões aqui. Colocar mais um tripulante aqui. Eu aumentei o número de tripulantes nas mineradoras de... Nas colheitadeiras de spice. Tempero. Eu não sei a melhor hora pra entrar em guerra, galera. Tô numa dúvida mortal aqui. Eu tô com as milícias. Deixa eu olhar aqui os cantos do meu império, porque o negócio tá complicado aqui. Tá. Meu império parece... Vamos fazer o seguinte. Mísseis. Vou botar mísseis aqui. Se tentarem me invadir, já era. Se eu não tiver como impedir, eu tô muito longe, né? Tipo, eu tô tão longe que se eu não tentar impedir aqui a invasão, eu não vou conseguir chegar a tempo. Nem de me defender. Eu não vou conseguir me defender. Ahn... Deixa eu ver. Agora é só tomar a cidade, né? A melhor maneira de... Poupar dinheiro agora. Vamos lá. Vamos tomar essa cidade aqui. Ah, meu exército. Olha isso, mano. Ó os cara doido. Ó os guris. Tudo Nicolas Quedizinho. Eita. Landsraad. Facção eleita ganha mais produção de autoridade? Isso seria interessante. Eu tô tentando me... Eu tô tentando expandir. Mas a casa a trades vai ganhar, né? Eu não tenho... Olha, eu não tenho força pra ganhar o que tem aqui. Então o que me... O que me resta... É apoiar isso aqui. Se eu apoiar isso aqui, a chance de eu conseguir isso aqui pra todo mundo... Ah lá, todo mundo tem menos 50% de produção de forças armadas. Eu sabotei todo mundo, mesmo eu tendo perdido isso aqui. Mesmo eu tendo perdido isso aqui, eu sabotei todo mundo. Ferramos geral, mano. Ah, os atrades atingiram 40% de ações. E se eu comprasse... Não adianta tentar comprar desesperadamente, não. Os atrades, eles vão estar sempre vantagem à nossa frente. Beleza. No processo eu consigo... Ah, esse robôzinho não inicia cerco. Eu não sabia. Que estranho, eu não sabia. Eu não sabia que a maquininha não iniciava ataques de cerco. Vamos lá. Demolidor, eu tenho três. Eu preciso de... Eu já tenho um executor, outro executor. Eu acho que eu vou recrutar mais uma sonda. Não, uma sonda é o suficiente, né? Deixa eu recrutar um soldado aqui. Que é pra DPS melee. Aqui eu vou estar acumulando grana aqui. Eu não vou ter problemas aqui. Vamos lá. Let. Xibatada. Xilepe. Vou usar uma skill aqui. Unidades não mecânicas suas não podem ser controladas. Caramba. Eles ficam... Eles ficam tudo roubados. Vamos lá. Ocupa a região aqui. Eu acho que a gente tem autoridade suficiente pra tomar a cidade ali de cima. É 150. Vamos ocupar essa cidade aqui pra gente. Eu não vou mandar ninguém sair daqui pra... Investigar nada. Porque eu vou me ferrar. Eu poderia fechar aqui em cima. E controlar essa cidade aqui mais tarde. Mas só depois que acabar esse debuff aqui. De anexação de vilarejo. Caramba, eu tô... Olha só, mano. Uma cidade do lado da minha. Ai... Ai... Um ataque vindo de outra direção. Ai, não. Vamos... Vamos ver um negócio aqui. Vamos botar pros soldados irem pra lá. Vamos colocar... Mais um artilheiro aqui. Eu vou... Eu tô quase no limite de soldados aqui. Tô produzindo o máximo que eu consigo. Eu vou mandar os soldados virem pra cá pra eu poder impedir esse ataque aqui, ó. Esse saque aqui. Beleza. Cidade de Itálabita lá não sei o que é minha. Produção de plascreto e produção de recursos de estadismo. Rapaz, eu quero dinheiro aqui, ó. Qual que é o prédio aqui que dá... Usina de processamento. Fornalha. Mercado. Usina de processamento. Pronto. Solare. Aqui eu já resolvo o meu problema com o Solare que eu tinha antes. Vamos recrutar um granadeiro. Uma milícia normal. Um atirador. E... Mais um atirador. E vamos daqui tomar outra cidade ali. Pra gente conseguir spice. E vamos diminuir o câmbio que a gente já tem o suficiente pra apagar o Imperador. Caramba, cara. Eu passei um sufoco aqui. Eu tenho que admitir. As produções militares estão demorando um pouco por causa da... Do debuff que a gente recebeu. Olha só os mísseis que estão defendendo. Parece que não, mas... Os mísseis que a gente colocou aqui estão ajudando bastante. Já, já eu vou ter que entrar em guerra com essa mulher aqui em cima. Do Império... Como é que é o nome? A Arquiduquisa, né? Deixa eu fazer um pacto de não agressão com esse Imperador aqui. Na casa Corrino. Já tá ativo o pacto de não agressão? Se eu aumentar a produção de Solari com acordo comercial... Eu vou tentar fazer um acordo comercial com ele. Eu percebi que eu perco autoridade se eu tentar jogar de maneira pacifista em Duna. É uma parada interessante. Se eu trocar um pouco de Tempero com ele... Tipo... Dá uns duzentão de Tempero pra ele. Será que ele me dá dinheiro? Caramba, ele quer muito! Maluco! Eita, eita! Sem condições de fazer acordo. Eu tô aprendendo devagar nesse jogo, galera. A fazer os acordos e tudo mais. Vamos lá, negociar. Pronto. Eu vou perder autoridade. Isso não tem problema, tá? É uma mecânica do jogo que eu acho interessante. Você perder autoridade por você fazer acordo comercial é bem interessante. Beleza. Mais uma cidade nossa. Essa daqui tem Spice. Aí, ocupa. Perfeito. Mantém posição aqui. Aqui embaixo vai estar construindo e recrutando as paradas que eu mandei. Já tem milícia aqui. Eu não posso rebelar o lugar. Senão vai dar merda. Deixa eu ver. Eu espero não ser atacado pelas costas aqui. Eu vou ficar com muita raiva, cara. A gente conseguiu defender do ataque aqui, ó. Dos inimigos aqui. É assim que eu gosto. Eu vou estar deixando umas unidades aqui. Doação para a guilda. Eu não posso mais doar. Vou ter que doar Tempero pra guilda. Sem problema não. É só 30. Acabou o meu outro recurso. Ai, ai, ai. Executor. Vem pra cá, executor. Olha que legal, galera. O transporte. Eu posso mandar o executor direto pra cá. Uma navezinha vem buscar ele aqui. E leva ele direto pra região lá em cima. Isso é muito maneiro. Vamos comprar umas ações? Pronto, comprei. Não quero ficar tão ferrado, não. Aqui. Vamos lá. Uma refinaria. Perfeito. Perfeito. Vamos recrutar mais milícia, né? Beleza, perfeito. Eu poderia pilhar a cidade de cima. Tem combustível pra lá. Eu não tô nem aí. Eu vou pilhar pra ganhar dinheiro. Vamos lá. Fazer aquela pilhagem bonita. Recompensa revela. Olha só, peraí. Vem cá, você. Eu posso revelar a localização de um Sish. Que é aquele local que tem aqueles grupos lá. Tribais. Ele vai me dar plascreto se eu der inteligência. Olha. A casa trades tem um bom acordo. Eu vou aceitar. Quer dizer, eu dou plascreto inteligência. Ele me dá solar e eu aceito. É um bom acordo. 3K é muito. Beleza. Vamos atacar aqui. Vamos descobrir onde fica essa região aí dos caras. Autoexploração. Espera aí, drone. Vem pra cá, drone. Beleza. Construiu. Ah, aqui construiu a parada. Acho que é bom fazer água aqui, né? Coletor de água aqui. Eu preciso de pia polar. Eu não sei como é que faz isso. Aqui tem 3 de... Acho que coletor de água aqui não é uma boa. Apesar de que seria maneiro ter... Seria maneiro ter um aeródromo aqui, mas eu vou fazer aqui em cima pra proteger o lugar. Aqui tem que ser só recurso de extração, cara. Não tem como fazer outra coisa aqui não. Vamos fazer um mercado de solar aqui. Aqui é dinheirinhos. Dinheirinhos. Cidade vai ser minha aqui. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Desenvolvemos aqui. Vou pegar isso aqui pra ter mais produção de especiaria. Agora eu vou tá rico. Não posso ocupar a região porque eu perdi a autoridade fazendo alguma coisa. Eu ia pilhar, né? Eu lembrei agora. Eu ia pilhar. Beleza, aqui... Tá terminando aqui a parada aqui. No que terminar aqui eu vou liberar a localização de um Cish. Pronto. Onde é que tá? Nossa, lá do outro lado, cara. Ó, correndo e a mulher tão em guerra aqui. Eita, maluco. Aranxan, um herói aqui. Tá morrendo o herói deles. Caramba, essa é a capital da... Da... Da duquesa? Da arquiduquesa? Hum... Será que não seria uma boa hora pra atacar a casa correndo? Agora que eles tão fracos? As milícias tão defendendo da... Da revolta aqui. Muito bom colocar aquele prédio lá. Bom, lá tem mais uma parada pra gente atacar. Unidade aliada perdendo vida, hein? A gente já pilhou. Vamos vazar daqui. Negócio é o seguinte, cara. É... Essa casa correndo tá tretando com uma casa que eu preciso tretar também. Deixa eu comprar... Várias ações aqui pra ver se eu ganho alguma coisa. Se eu conseguisse 10%, eu tava feliz das ações. Mas a casa a trade já monopoliza tudo. Eu acho que eu já vou ter o necessário. Deixa eu conseguir mais grana aqui no próximo turno, aí... Beleza. Consegui acabar com a revolta sem precisar me arregaçar tudo aqui. Hum... Essa mulher talvez não consiga se defender de mim. Opa, mais uma revolta ou impressão minha? Não, a gente impediu a revolta aqui. Beleza. Vamos recrutar mais gente aqui. Depois que sair do combate. Aqui tem uma revolta. Mas beleza, tem unidade nossa aqui pra defender. Será que eu deveria declarar guerra com essa mulher, cara? Guerra contra a Arquiduquesa. Seria interessante, não seria? Que aí eu tomo as cidades dela aqui. Hum... Deixa eu ver uma parada aqui. Distância da base principal. Eu poderia tomar isso aqui pra ter célula de combustível. Seria interessante. A Arquiduquesa não ia dar conta. Beleza. Matamos. Toda vez que tem revolta, e isso é muito interessante pra nossa facção. Toda vez que tem revolta, a gente mata todo mundo. E os caras ficam sem... Ficam sem... Como é que se diz? Ficam sem ter como... A gente ganha dinheiro. E os caras não conseguem se revoltar por causa do bônus que a gente tem de opressão, né? Isso é muito bom. Hum... Posso fazer um aeródromo aqui pra defender o lugar? Ou eu posso fazer só um prédio normal de... Produção aqui, né? Hum... Tô em dúvida agora. Mão de obra eu não preciso. Eu tô safe. Menos manutenção de solare pros vizinhos? Seria interessante também. Vilarejo ganha mais produção de especiaria? Isso aqui é bom. Isso aqui... Isso aqui eu vou ter que fazer. Não adianta. Bom, vamos vazar daqui, né? Não tem aeródromo, mas a gente pode vazar. Vamos vazar já e... Saquear os vilarejos daqui do caminho. Eu acho que é inevitável. Vou ter que entrar em guerra com a duquesa, eventualmente. Revela as informações das unidades da região? Deixa eu ver. Ah, olha só! Beleza, não tem nada aqui que possa defender. Eu posso só atacar isso aqui. Produção de plascreta é boa. Acho que eu deveria entrar em guerra com a duquesa devagar. Primeiro eu tomo esse território aqui. Depois eu tomo dali de cima. Talvez. As ações... A casa corrida não atingiu 15% das ações? É, foi mal. Não tem como fazer nada da casa corrida. Eu poderia vender algumas, porque tá em alta. Não sei se vale a pena não, cara. Vender pra conseguir grana seria bom, mas... Eu não sei se vale a pena não. Deixa eu ver um negócio aqui. Todas as colheitadeiras estão com força total, né? Modo seguro. Modo seguro, modo seguro. Ah, tem um ataque vindo na minha direção. Eu não acho que dê pra defender, porque tem máquina. Espera, esse é um ataque dos... Isso não é um ataque da casa corrida, né? Mano, vamos lá defender, porque eu não quero perder esse lugar aqui, não. Toda a produção de tempero, ela é atingida se a gente tomar uma surra aqui. Vamos fazer aqui um coletor de água. A gente tá com pouca água e isso é um problema grande. Pelo menos por enquanto não pode ficar com pouca água, não. Deixa eu ver um negócio. Aqui em cima seria um bom lugar pra botar água também. Vamos lá. Ataca aqui. Construa uma estrutura principal. Construa uma estrutura em Cartago. Interessante. Mais especiaria. Acho que eu vou construir algo em Cartago. Deixa eu ver aqui. Pera aí, Cartago. Essa missãozinha de construção em Cartago é interessante. Deixa eu ver. Taxa de câmbio de especiaria, mais 3 mil de especiaria máxima. Mais taxa de colheitadeira. Menos custo da tripulação da colheitadeira. Isso é interessante. Pera aí. Eu construí muita coisa errada aqui, galera. No vídeo, nos episódios passados, eu percebi que eu construí muita coisa errada. Eu vou vender umas ações pra conseguir dinheiro aqui. Tributo Imperial foi pago. Eu não preciso nem aumentar pra ganhar mais tributo, pra conseguir o Tributo Imperial, porque tá tudo safe. Eu já tenho um plascreto suficiente. Eu tô safe aqui. A nave dele está atirando na minha. Recua a pia. Como é que faz pra consertar uma nave? Acho que ela enche a vida... Acho que ela enche a vida normal. Maluco! Vou ligar o bônus aqui. Pronto. Liga o bônus roubado aqui. Ela enche a vida devagarzinho, a pia. Caramba, que demora pra defender aqui, cara. Esses caras são fortes. Essas unidades aqui de... Renegados. Ainda bem que eu vim aqui, né? Aqui a gente construiu uma parada. Tá muito longe. Tá muito em combate ainda. Não dá pra construir nada. Perdemos uma unidade. No problem. Mata. É, mas agora eu não consigo atacar o cara voando, né? Mas matamos o cara ali. Matamos o cara aqui. Mesmo a gente tendo dificuldade. É aquilo, né? Deixa eu sair do combate pra eu fazer um negócio de mísseis aqui. Tem um bagulho... Opa, uma mulher complicada. Vamos lá. Vamos descer aqui com todo mundo. Vamos pilhar as cidades vizinhas aqui. O que é isso aqui? Deserto profundo. Essa região aqui é ruim. Vou ficar longe dela. Morreu. Morreram uns carinhos. Eu vou recrutar mais uma arpia. Arpias parecem muito boas. Executor. Eu acho que tá na hora de recrutar a sonda. Pronto. Mais uma máquina. Eu tô gostando de usar os executores, cara. Esses caras são bons de verdade. Agora a outra mulher tem hegemonia. Caramba, mano. Tem como ter vitórias por hegemonia, né? A minha casa tem 15 mil. A dela tem... Será que eu poderia destruir alguém o mais rápido possível? Acho que eu vou ter que declarar a guerra devagar. Do jeito que eu tinha dito que eu ia fazer. Vamos ter que destruir a duquesa primeiro, porque ela é enorme. Essa duquesa tá gigante. Depois a gente se move contra as outras casas. Mas a duquesa precisa ser parada. Se a duquesa não for parada imediatamente, a gente tá ferrado, cara. Deixa eu pensar aqui primeiro as coisas que eu vou ter que construir. Talvez eu deva fazer aqui um negócio que aumenta a especiaria. Menos manutenção de vilarejo. Peraí. Processamento. Solare. Vamos fazer isso aqui. Menos manutenção. Isso vai diminuir o custo do vilarejo dali de cima também. E aqui em cima, a gente tem que fazer o negócio de opressão. O escritório da ordem. Pra as milícias defenderem a gente de revolta. E também tem que fazer... O lance de... Míssel aqui. O aeródromo eu vou fazer depois. Mas o míssel é importante também. Aqui tem soldados que eu deixei aqui. Acho que já tá na hora de declarar a guerra contra a duquesa, né? A arca e duquesa. Vamos vir aqui. Vamos vir com as unidades aqui. Escritório da ordem. Bateria de mísseis. Aqui tem que recrutar mais gente, né? Milícia demolidora. Deixa eu ver. Pronto. Senão a gente tá ferrado aqui. Se esse lugar se revoltar agora que a gente tá indo embora, a gente tá ferrado. Ah, isso aqui é interessante, ó. A gente tem uma parada aqui. Uma cachoeira de areia que é a parada que a gente libera aqui. Eu tenho que ver um negócio. Como que eu entro em guerra formalmente contra um inimigo? Acordo. Pacto de não agressão. Vamos falar honestamente. Eu tenho um acordo comercial com ela, né? Como que eu faço pra tirar esse acordo com ela? Pra anular o tratado, eu tenho que... Putz. Caramba. Como eu tenho tratados com ela, eu não posso entrar em guerra agora. Que droga, mano. Caraca. Eu pensei que já daria pra entrar em guerra agora. Mas não vai dar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui com esse exército aqui. Aqui no meio não tem nada, né? Aqui no meio pertence alguém. Vamos vir direto pra cá. Vamos começar a tomar as cidades. Ou pilhar as cidades em volta aqui. Lanzarad. Assassino. Não. Todas as facções ganham preço de venda das ações? Isso é interessante. Assassinos. Eu tenho pouca influência. Menos poder para as unidades militares. Incentivo de venda. Vamos pegar esse aqui. Aí todo mundo vende. E eu compro. Mas eu tenho que fazer isso rápido, né? Esse negócio de vendas. Vamos lá. Pô, aprovado. Pronto, comprei. Comprei aqui. Eu tô com 2% apenas. Mas eu comprei bastante. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui com o meu aeródromo. Posso mandar as unidades pra cá. Posso mandar pra cá. Ah. Eu tô sem o recurso necessário pra fazer... Pra desfazer qualquer acordo. Como é que eu ganho isso aqui? Influência, acho que é um recurso difícil de ganhar, cara. Talvez eu deva destruir os Atrades. Ao invés de tentar qualquer gracinha contra... As outras casas ali. Se eu entrar em guerra... Opa. Opa. Pera aí. A minha milícia tá fraca. Olha isso, cara. Eu dei mole aqui. Minha milícia tá apanhando. Aqui em cima, minha milícia tá forte. Essa revolta não vai durar, não. A gente consegue destruir os caras aqui. Não vai durar muito tempo, não. Aqui, deixa eu ver se... Hum... Aumentou. Uai, diminuiu minhas colheitadeiras. Uma. Duas. Uai. Ah, tá revoltado. Beleza. Nossa, eu tô viajando. Eu pensei que eu tinha perdido. Vamos lá. Bota mais gente pra... Trabalhar na colheitadeira. Caramba, ó. Agora sim. Terminou a pesquisa. Desenvolvimento. Preço de compra das ações. Taxa de câmbio. Rede de inteligência. Logística de espionagem. Eu tô com coisas bem ruins de espionagem, né? Vamos pegar símbolo de autoridade. Ter regiões especiais. Tipo essa daqui. Com esse negócio bonito e tudo. Ela dá autoridade pra gente. Aqui em cima também daria autoridade, né? O Monte Aida Ro, no caso. Caramba, é um lugar bem interessante. Não sei se a gente vai ganhar aqui, mano. A gente perde, cara. Caramba, as milícias são fortes aqui, cara. Vamos matar todo mundo nessa merda aqui. Vai lá, navizinho. Boa. Explode geral aqui. Caramba. Vamos lá. Mais tripulação. Minhas colheitadeiras estão muito loucas aqui. Deixa eu aumentar. Eu já tenho o suficiente pra venda, né? Então vamos melhorar um pouco a grana aqui. Saia fora, maluco. Fica fazendo revolta. Ah lá, foi batendo o robozinho, covalho. Beleza, eu tô chegando aqui. Olha isso, cara. Vou colocar um agente aqui pra recolher a autoridade. Construção concluída. Deixa eu ver uma parada aqui. Eu teria que ter agentes pra recolher as paradas aqui. Mas tem um cooldown, não tem? Aparentemente. Beleza, construção possível em cartaco. Completamos a missão aqui. Vamos pegar a célula de combustível e a recompensa aqui. Pronto. Minha mão de obra tá ruim porque eu tô recuperando a vida dos soldados. Pronto, coloca os caras pra trabalhar aqui. Aí sim, cara. Vamos selecionar todo mundo aqui. Seleciona geral. Tô com medo de fazer besteira aqui. Vamos vir aqui pro meio. Vamos vir aqui pro meio pra essas casinhas aqui. Pra gente se curar. Nossas unidades estão tudo dando a volta aqui, né? Eu preciso de um... Eu preciso de mísseis aqui pra não ser surpreendido pelo meu inimigo. Vamos lá. Pronto. Isso aqui vai ajudar muito a gente. Agora a gente tá meio... Meio safe aqui. Eu tô com pouca água, né? Pouca mão de obra e pouca água. Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Hum... Vou precisar fazer mais escritório da ordem pra ter mão de obra. Vamos lá. Não, pera aí. O que que dá mão de obra? É... É escritório de recrutamento. Viajei. Escritório de recrutamento que dá mão de obra. Aqui já tá no máximo de construção. Aqui já tá no máximo de... Aqui não tá no máximo, não. Mas aí, deixa eu ver. Dá pra construir... Dá. Dá. Pronto. Agora eu tenho escritório de recrutamento em vários lugares. Isso vai consertar a falta de mão de obra. O deficit de mão de obra, né? Problema é revolta, cara. Revolta não pode acontecer em todos os lugares ao mesmo tempo. Senão eu perco toda a minha mão de obra. Perco a produção de tempero, né? A casa, a trade parece que vendeu um pouco de ações. Isso é interessante. Começando a entender o joguete. Vou comprar aqui. Nunca aumenta a porcentagem. Eu teria que comprar muitas ações pra subir. Tipo... Eu teria que comprar muito. Tem um ataque vindo aqui. Eu sabia que tinha um ataque vindo aqui. Era... Era meio óbvio. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar as harpias. Vem pra cá as harpias pra ajudar aqui na defesa aqui. Pronto. É o melhor que eu posso fazer aqui. Enquanto as demais unidades aqui... Vamos saquear a cidade aqui. Uma do lado da outra. Vamos destruir. Chibatada. Chibatada. Vamos lá. Hum... Vocês vão tomar muito. Solicitação de comércio com a casa correndo. Eles querem tempero. Eles vão me dar dinheiro em Solari. Acho que eu aceito, cara. Eu aceito. Eu consigo fazer o tanto que eu preciso. Fácil, fácil aqui. Beleza. Pilha essa cidade aqui. Dá pra pilhar a outra ali enquanto a gente luta. Interessante. Só que aí os caras ficam brigando ao mesmo tempo com a gente. Aí é foda. Agora tem duas cidades aqui sendo capturadas e pilhadas. Muito bom ter cidade pra pilhar, cara. É muito bom. Beleza. A pilhagem bem sucedida. Tá terminando aqui também. Acho que já tá na hora de tomar essa cidade daqui de cima. Daí eu unifico toda essa região aqui. Vamos lá. Aqui terminou a batalha. Conseguimos segurar o avanço dos inimigos. Deixa eu ver. Não tem. Já tem milícia pesada. Já tem atirador. Precisa de milícia normal, né? Um espadachim. A gente vai recuperar a mão de obra quando terminar as construções que eu botei pra fazer aqui. É o único jeito da gente não ficar capado de mão de obra aqui. Vamos lá. Vamos capturar aqui. Recurso bom, né? Plascreto. Eu só vou precisar fazer água aqui. Que é uma parada importante. Que eu tô ficando sem. Quanto mais cidade, mais água precisa. Deixa eu ver um negócio aqui. Não, não. Ah. Eu sabia. Agora que eu preciso de mão de obra, eu tô sem milícia nos lugares que vai precisar de mão de obra pra defender. Nossa, já tomamos a cidade. É nossa. Perfeito. Vamos capturar. E eu já vou fazer água nessa cidade aqui o mais rápido possível, né? Deixa eu ver aqui. Eu posso gastar bastante coisa aqui e botar um coletor de água aqui. Mas acho que não faz diferença, né? Produção de recursos. Olha, produção de... Vamos fazer água aqui, né? Produção de água aqui. É importante fazer. O que você precisa? Capturar a cidade sempre demora, né? Tinham coisas que eu precisava saber sobre esse jogo antes de jogar. Que se eu soubesse, teriam feito uma baita diferença. Que era... Acordos comerciais em Duna diminuem minha autoridade e afetam a maneira como eu posso interagir com o mundo, né? Então, tipo... Como eu fiz acordos comerciais e eu fui diplomático, minha autoridade diminuiu. Por conta de tratados. Então, o certo seria desfazer esses tratados. Deixa eu ver se eu consigo desfazer com a mulher aqui. Eu tenho pouco. Precisa de 50 pra desfazer os tratados. Será que eu consigo trocar com ela alguma coisa? Ó, ela me dá isso aqui. Ela quer inteligência, né? Se eu pegar 50 com ela aqui... Eu não consigo nem balancear o... Eu não consigo balancear o suficiente. Ela... Eu não consigo, olha isso. Nossa, eu não consigo nem um pouco. Deixa eu ver. Não dá, mano. Eu vou dar, sei lá... 200. Inteligência pra desgraçada. E... Nem assim eu consigo balancear com o tempero, o spice. Deixa eu ver. Não dá, mano. Ahn... Deixa eu ver... Caramba! Deixa eu ver. 600. E dinheiro também se aceita, nojenta, megera, safada, cachorra. Acho que nem isso ela aceita, mano. Meu Deus do céu! Ela não aceita, não, cara. Poderia dar 10 mil pra desgraçada. Pra gente entrar em paz e sei lá. Deixa eu ver. Eu vou diminuir o máximo que eu conseguir aqui. Pra gente não ter problema de... De gastar toda a nossa fortuna. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo. Mas eu precisaria de mais pontos de... De mais tratado com ela. Caramba, mano. Pera aí. Aê. Melhorou. 3 mil. Deixa eu ver. Não. 2.500. Diminu... Não, aumenta um pouquinho. Aê. Vai, droga. Aumenta um pouquinho. Diminuí. Tudo que eu diminuí já era aqui. Tá. No processo... Vamos negociar. Negociação. Me sobrou um dinheiro ali em cima. Me sobrou tempero. Me sobrou bastante coisa. Eu quero tirar o pacto de não agressão com você. Eu não tenho desculpa com você. Produção de Lansrad. Eu não quero saber de Lansrad com ela, cara. Eu tenho pouco ainda. Será que eu consigo influência com a desgraçada? Me dá um pouco da sua influência, querida. Hum... Droga. Hum... Eu não quero entrar em guerra. Eu não quero entrar em guerra com ela, gastando a minha influência. Aí é foda. Eu queria ter ganho influência tela. Eu acho que eu fiz o acordo tudo errado também, não foi? Agora já era. Eu sou burro. Negociação aceita com ela. Bom, o tempo vai dizer. Hum... Vamos comprar mais ações. Deixa eu ver aqui. Solari. Menos dano sofrido pelas bases militares próximas. Acho que isso aqui seria interessante. Mas o recurso principal daqui é... Fábrica de Plascreto, né? Que é um recurso interessante. Vamos fazer aqui. Irmão de obra tá em falta, não adianta. Tudo para te agradecer. Eu vou ter que dar um jeito de entrar em guerra com essa duquesa. Mesmo que eu tenha que... Talvez me ferrar? Não sei. Será que eu consigo passar pelo território dela e tomar... Essa... Essa... Tumba de... Essa cidadezinha aqui? Cada vez que eu saqueio esses lugares, eu consigo... Eu consigo um recurso bom. Eu acho que eu me ferro... Se eu romper fronteiras com eles, né? Será? Eu tô com medo de fazer as coisas e... E me ferrar diplomaticamente aqui. Deixa eu ver se eu posso recrutar mais... Eu não posso recrutar mais soldado, porque eu prejudico na mão de obra, né? Vou recrutar sonda. Vamos vir direto aqui? Vou tentar destruir aquele... Sabe, não sei o que lá em cima. Será que eu consigo ir pra lá? É, me parece que... Me parece que eu posso ir até lá... Sem me prejudicar diplomaticamente. O negócio é aqui. O negócio é aqui na região onde eu tô. Mão de obra tá subindo devagar. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu já tô com... Ah, eu tô com 98 de influência agora. GG, já posso cancelar... Já posso cancelar o acordo com ela. Anula esse tratado aqui. Pronto. Perfeito. Depois eu vou poder encerrar o pacto de não agressão com ela. E eu vou poder atacar a desgraçada. Cancela. Não preciso mais do seu dinheiro não, Duquesa. O que que tá acontecendo aqui? Caramba! A casa Atrades, ela tá... A casa Atrades tá tretando aqui, mano. Com ela? Ih, eu vou acabar com ela. Eu vou aproveitar e eu vou... Vou me meter ali. Vamos lá. Ponto de encontro é aqui. Mas primeiro eu vou... Eu vou destruir... Aquela toca dos inimigos ali em cima. Destruindo aquela toca ali. Olha, agente não designado. Ótimo. Deixa eu ver um negócio. Eu posso botar agentes pra fazer missão, né? Deixa eu ver aqui. Esse produto solar e... Caguei. Mais velocidade de ataque? Revela informação? Não. As unidades militares da facção selecionada são treinadas mais devagar? Isso é bom. Converte poder em solar? Vamos botar ele aqui? Vamos sacrificar esse agente aqui. Adeus. E a gente vai usar essa habilidade aqui. Fardo administrativo na facção inimiga da gente. Perfeito. Desculpa ter te sacrificado, meu querido agente. Nossa, mano. O que que tá acontecendo aqui? Do nada a revolta. Ainda bem que eu tô aqui. Ainda bem que eu tô aqui do lado pra conter a revolta, né? Deixa eu ver se eu já tenho o suficiente pra romper pacto de não agressão. Tenho. Minha querida. Desculpa. Pronto. Rompi com você. Vamos fazer o seguinte? Mudança de planos. Mudança de plano. Vamos saquear essa cidade aqui. Eu ia... Eu ia dominar essa cidade. Eu ia dominar a toca lá em cima, mas é muito longe. Vamos acabar com essa cidade aqui dela. Melhor coisa que a gente faz. Melhor coisa que a gente faz. A gente já entra em conflito. Só que eu vou precisar de mão de obra, hein? Vou precisar tunar. Tunar. Vou precisar tunar minhas províncias com mão de obra. E vamos botar mais milícia aqui. Mais milícia aqui. Pra defender esse lugar se precisar, porque tá prejudicado aqui. Cadê, cadê? Aqui tá construindo. Mas vamos lá. Eu preciso de mão de obra aqui. Aí eu vou recrutar mais umas milícia aqui. Pronto. E vamos tomar a cidade da mulher aqui. Agora que eu fui me tocar, como é que funciona fazer guerra em Duna, né? Se eu soubesse disso antes, a gente já tinha destruído isso aqui há muito tempo. Tinha acabado com essa mulher. Ah lá. Eu perco influência quando eu entro em guerra. Mas eu nunca vou ganhar o Lance Rod. A casa Trades tem muita influência. Então a minha ideia aqui seria só invadir mesmo. Se eu pilhar, eu ganho inteligência, plascreto, dinheiro. Se eu libertar o vilarejo, ele volta a ser neutro? Pilhar o vilarejo me ajuda em algo. Pilhar o vilarejo me permite tomar ele depois. Dominar ele vai me custar muito caro. Vamos libertar o vilarejo? Ele vai voltar à neutralidade? Acho que é a melhor coisa que a gente faz aqui. Acredito que o vilarejo ficando neutro... Essa é uma ideia que eu tenho. Ele deixa de ser... Um fardo. O inimigo vai ter que tomar o vilarejo de novo. Se ele quiser me atacar ali. Então o vilarejo livre é bom pra mim... E pros outros que estão em volta de mim também. Isso aqui é da Casa Trades, né? A Casa Trades... Ah, a Casa Trades tá liberando o vilarejo também deles. Interessante. Então liberar o vilarejo faz diferença. Pelo menos a IA... A IA não faria isso se liberar o vilarejo não fosse algo bom. Aqui no meio, nem pensar tomar essas regiões aqui. Talvez só se eu quisesse ligar uma na outra. Ou ter esse grande deserto aqui. Pra ter um bônus de espaçonave, essas paradas. Mas acho que não. Escolher? Como assim? Caramba, eu peguei o negócio. Eu peguei o negócio ali. Eu tenho que entender melhor essa mecânica. Por que que apareceu escolher ali pra mim? Eu liberei aqui uns salteadores, ó. Uns bandidos. Interessante. Vamos liberar aqui e tomar a cidade dali de cima. Nossa, que demora, cara. Pra liberar essa cidade aqui. Meu amigo, cadê as máquinas? Vamos lá. Vamos trazer as máquinas aqui. Vamos trazer o herói. Vamos trazer você. Vamos vir pra cá, pra cima. Pra gente tomar a cidade dali de cima. Enquanto um pessoal fica aqui pra liberar a cidade aqui. Se é que eles vão conseguir. Olha isso, velho. Essa era uma cidade científica. Ela ficava do lado da minha. Produzindo recursos científicos. Ainda bem que eu destruí ela. Aqui em cima eu vou precisar me... Me cuidar mais aqui, né? Como que eu vou defender essa cidade aqui, cara? Tô pensando agora. Vou recrutar milícia com granada aqui. Aqui eu tô tranquilo. É o cantão do mapa. Não tem nenhum inimigo do lado. Por parível que encresça, galera. É difícil me invadir aqui. É muito difícil. Só se o cara passar pelo desertão aqui. E vier... Rushando pra cima de mim, voado. Vamos lá. Tá todo mundo aqui já? Tá todo mundo aqui já? Pra porradaria começar ali na cidade ali? Da mulher? A hegemonia dela vai ter que ser parada de um jeito ou de outro. Ou na porrada... Verme de areia? A verme de areia aqui, beleza. Verme de areia. A gente construiu a parada aqui que dá... Que dá mais colheitadeira, né? Deixa eu ver o negócio. Não. O que foi que eu construí ali? Que estranho. Acho que só aumenta a produção só de... De tempero aqui, né? Vamos pegar mais grana. Vamos ver o negócio aqui? Comprar mais ações. Eu tenho que gastar essa grana de algum jeito. A casa RACONI tá começando a ter ações aqui, ó. Tô começando a ter 3%. Será que eu recupero? Acho que é impossível recuperar isso. É tipo... Muito difícil recuperar as ações ali. Vou ter que recrutar mais executor e mais soldado. LANDS ROAD! Eu vou ser humilhado, tá? Vender ações dá dor de autoridade? Isso é ruim. Aumente o nível da relação para a trégua com todas as outras facções. Não. Vamos pegar esse aqui de agentes. Pronto. Vamos lá. Droga. O que é isso, casa RACONI? Trégua? Peraí. Eu aumento o nível de trégua? Putz. Eu voltei a ter pacto de não agressão? Como assim, cara? Aí é foda, mano. Peraí. Voltou a ter pacto de não agressão? Ah, esse jogo... Houve uma proposta de paz recentemente. Nove dias até que você possa declarar conflito. Ah, mano. Esse jogo é muito, muito safado, velho. É muito sacana, galera. A gente não consegue fazer isso aqui, cara. A gente não vai conseguir. Qualquer ação diplomática aqui, cancela. Já era, cancela. Caramba, velho. Que... Olha isso, velho. Os caras usaram... Apelaram para o papai para sobreviver, mano. Bom... Eu vou encerrar por aqui, galera. Isso atrapalhou os meus planos em 800 mil por cento. Que desgraçada foi essa mulher aqui, cara. Ela... Ela não tem influência. Ela tá sem. Eu vou acabar com ela no próximo episódio. Eu vou destruir metade do império dela. Eu vou subir aqui. Eu vou rasgar ela inteira no meio. Eu sei que isso soou estranho. Mas eu vou acabar com ela, mano. Obrigado por terem assistido. E... Fui!